Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui em casa, agora cheguei da rua e vou gravar com vocês hoje assim, lavando a roupa, mostrando a minha maquininha portátil pra vocês que eu comprei, que ela tem me ajudado bastante. Então hoje eu vou mostrar, vou mostrar como é que eu faço, geralmente eu coloco ela no banheiro porque ela não tem, não tem essa estrutura pra máquina de lavar aqui dentro do apartamento, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço e onde que eu estendo a roupa também. Olha, a maquininha é essa daqui, pra vocês terem uma ideia do tamanho dela, do tamanho da caixa de vinho praticamente, da mesma altura quase que uma garrafa de vinho, um pouquinho mais alta só. Ela cabe 3kg de roupa seca e pra centrifugar, que é nessa cestinha aqui, cabe 2,5kg só, mas a gente centrifuga bem, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ela tem aqui um caninho, olha, que é pra entrar água direto da torneira, mas como eu não tenho escorredor local pra escorrer, né? Como chama aquilo que a gente tem no Brasil? É, esgoto não? Como é que chama? Eu nem lembro mais o nome. Como a gente não tem, como eu não tenho aonde escorrer a água, então eu ponho ela dentro do box do banheiro. Daí esse caninho aqui que escoa a água, então pra não escoar a água no chão, né? Que não tem onde escorrer, aí eu coloco ela dentro do box do banheiro. Então eu vou lá levar ela e depois eu mostro pra vocês já ela instaladinha lá, tá? Depois que eu lavo a roupa, eu estendo nesse varalzinho aqui, ó, que até eu já tomei banho, já coloquei aqui a minha toalha pra secar. Vou aproveitar que tá bastante sol e eu vou lavar umas roupinhas. Olha, eu comprei essa extensão aqui, ó, comprei essa extensãozinha aqui, ó, pra colocar ela pra alcançar aqui, porque senão ela não alcança. E eu uso, então, ela nessa parte aqui do box do banheiro e vou mostrar como é que eu faço agora. Aí eu tiro esse cestinho aqui, porque esse cestinho é só pra centrifugar e pra lavar a roupa seria nessa parte aqui. Aí eu pego a água aqui com esse chuveiro, deixa eu pegar aqui pra ver, pego a água com o chuveirinho, ó, aqui. Aí eu pego a água, então, com esse chuveirinho e quando tá numa altura que cabem as minhas roupas que eu vou lavar, eu já paro de encher. Então, vou deixar encher um pouquinho aqui e vou pegar as roupinhas que eu vou lavar agora. Aí, gente, eu vou colocando as roupas aqui, vou deixar elas de molho um pouquinho e depois eu bato. Vamos ver se essa quantidade aqui de água já deu. Pera um pouquinho, vou pôr a roupa e já volto. Bom, eu coloquei a roupa aqui, dou uma batida pra misturar um pouquinho e agora eu coloco o sabão. Pera aí, eu tô sem sabão em pó, então eu tô pegando esse sabão cápsula aqui, ó, eu estou a cápsulazinha do sabão aqui. Aquele sabãozinho cápsula, tá vendo? Eu não deixo ele aqui porque eu não sei se ele dissolve total, eu tenho medo de deixar a máquina tupir. Então, eu tiro ele e aí eu deixo bater um pouquinho a roupa aqui, ó. Eu não bato ela há muito tempo porque a rotação dela é muito forte, aí acaba estragando a roupa. Olha, eu bati minha mão, não sei onde que eu bati, ficou roxo. Tá vendo? Ela é bem forte, a rotação dela. E aí, agora que eu aprendi a mexer com ela, porque no primeiro dia acabou não ficando muito limpa a roupa, sabe? Porque eu não sabia como que eu fazia. Agora eu faço assim, eu bato um pouco, deixo de molho um tempo, pode fechar aqui se você quiser, né? Deixo ela de molho um tempo e depois eu vou batendo de 5 em 5 minutinhos. Ela tem até 15 minutos pra bater, ó, mas eu não bato pra não estragar a roupa. E esse botão aqui é de centrifugação. Então, eu vou deixar que ela batendo um pouquinho, depois eu deixo ela de molho e venho mostrar como é que eu faço pra enxaguar e centrifugar, tá legal? Aí, gente, ó, eu deixo ela de molho um pouquinho e venho soltar aqui, porque quando eu coloco a lingerie pra lavar, ela embola as lingerie, sabe? Eu tenho que soltar um pouquinho aqui, deixo de molho aqui, depois bato mais um pouco e deixo mais um pouquinho de molho e bato mais um pouco e daí eu vou enxaguar. Daí, quando eu for enxaguar, eu mostro pra vocês, tá? Bom, depois que eu bati a roupa, que eu deixei ela de molho um tempo, eu pego e solto a água aqui, ó, pra escoar essa água com sabão. Então, aqui assim, ó, e ela escoa. Por isso que eu tenho que colocar aqui, porque esse escoadorzinho aqui não tem onde colocar ali pra fora. Então, tem que ser aqui dentro do box pra poder escoar direto a água. Aí, pra enxaguar, eu coloco sempre duas águas pra enxaguar. Eu coloco uma água, dou uma batida e a segunda seria com amaciante. Só que como eu tô sem amaciante, vou fazer, então, duas, dois enxagues, mas não vou colocar amaciante. Aí, eu vou colocar a água aqui, deixa eu encher aqui até uma parte. E depois eu bato um pouco e troco a água novamente. Não pode esquecer de colocar isso aqui pra cima, ó, senão a água fica escorrendo e não vai encher a máquina. Aí, eu dou mais uma batida pra tirar o primeiro sabão e depois eu escoo essa água aqui de novo e encho de novo pro segundo enxague. E daí, eu vou fazer a centrifugação. Bom, depois que eu fiz duas, dois enxagues, eu tiro esta roupa daqui, coloco numa baciazinha aqui do lado, ó. Porque pra centrifugar não pode ser aquele mesmo peso de lavagem, né? Então, eu tiro a roupa daqui, coloco aqui e vou acoplar a minha cestinha para centrifugar. Tem que acoplar ela bem direitinho, porque senão ela sai na hora de ficar centrifugando, sabe? Aí, apertar bem direitinho aqui. E aqui dentro nós vamos colocar, então, algumas peças de roupa pra centrifugar. Vou colocar aqui e já ligo de novo a câmera, tá? Poderia pôr até um pouquinho mais, mas eu separei em duas partes aqui. E aí, você aperta essa roupa aqui, prende, né? Com esse outro suportezinho de plástico aqui, pra ela não sair do dentro do cestinho. E aí, você... Opa! E aí, você vem aqui e liga aqui. Eu já coloco cinco minutos direto aqui. E é só aguardar. E ela já centrifuga a roupa e você já pode tirar pra estender. A centrifugação dela não é tão boa quanto as grandes, né? Mas, pra dia de sol, ela dá uma boa centrifugada aí e ajuda bastante. Aí, ó, ela parou. É só tirar aqui a cestinha e levar pra enxaguar. Ela sai bem sequinha, ó. Vou pegar uma meia pra vocês verem, ó. Sai bem sequinha a meia. Bem sequinha, bem sequinha não, né? Mas, pra dia de sol, dá pra ajudar. E agora, eu vou estender essa cestinha de roupa aqui lá na minha janela. Na minha janela, no varal da minha janela. Vou centrifugar esse restinho aqui. E por hoje, já lavei aqui a minha roupinha. Tem mais umas pecinhas lá, mas não vou precisar filmar pra vocês. Aí, eu vou estender lá no varal e volto pra falar um tchauzinho pra vocês. Aí, venho aqui, ó. Estendo no meu varalzinho que pega sol aqui. E a coisa é que fica as calcinhas aqui aparecendo pra todo mundo que passa, né? Não dá nada também. Todo mundo tem calcinha, né? Cuecas, como dizem aqui em Portugal. E aí, daqui a pouco, já vai centrifugar aquela outra pecinha que tá lá. E já venho estender e só recolho a tarde. Bom, gente, eu tô terminando esse vídeo aqui no outro dia. Hoje é quinta-feira. Eu já fiz faxina aqui na casa. Dei uma limpadinha aqui. E agora, eu fiz um chazinho pra mim. Vou tomar um chazinho agora, que já são sete horas da noite. E eu vim finalizar o vídeo aqui da maquininha de lavar com vocês. Porque, no final das contas, acabou passando o tempo ali, o dia. E eu acabei não finalizando o vídeo. E o que eu esqueci de falar também foi o preço da máquina, que eu paguei 65 euros e mais 5 de transporte. Então, ficou 70 euros. A maquininha já com transporte, ela veio da Alemanha, essa máquina aí. Não tem imposto, porque é da União Europeia. Então, não teve imposto na hora que chegou. Se você compra uma coisa, por exemplo, fora da União Europeia, você paga imposto de importação. E como a Alemanha faz parte aqui da União Europeia, não teve imposto. É um preço barato, né? Se você for analisar, 70 euros é baratinha a maquininha. E tá me sendo útil, né? Ela dá um pouquinho de trabalho ali na hora de tirar, colocar, porque não é automática. Mas tá bom também, porque tá me ajudando, isso que importa. Eu não preciso ir até o Intermachê com roupa pra lavar lá nas máquinas, né? Se bem que quando eu pegava também o ônibus, micro-ônibus ali na esquina e parava lá, não era nada tão difícil assim de fazer, né? Mas tá bom, tá aí a maquininha, tá me ajudando bastante. E eu queria mostrar pra vocês, tinha gente que queria ver como é que ela funcionava. Então, dessa forma que ela funciona. Bom, se você gostou, deixa um like aqui pra fortalecer o vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Continue se cuidando aí, se precavendo da sua saúde aí também. E a gente se encontra em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau, gente! Tudo de bom pra vocês! Tchau, gente!